Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, com agradecimento ao CDS, naturalmente por este minuto que se deu. E muito rapidamente à questão. Sr. Deputado, pode arranjar muitas fotografias minhas com passo de escolha, há várias. E pode arranjar as fotografias de 2017. E pode fazer ruído sobre isso à vontade. Nós já sabemos como é que os senhores funcionam. Agora vou lhe dizer uma coisa, sabe o que é uma contradição? É o que os senhores estão a fazer. Quando dizem que defendem a economia e atacam a economia. E sabe porquê? Teimosia, porque não sabe assumir os erros. E vou lhe dizer uma coisa, onde é que está uma frase, onde é que está uma palavra? Aí, nesse papel que o senhor está a mostrar, que fala desta obra, acesso à melhoria marítima do Porto de Setúbal. Onde é que está isso aí escrito, Sr. Deputado? Seja sério, não procure contradições onde não existam e olhe para a sua bancada, olhe para este Governo e trate das contradições desta obra que podem pôr em risco uma região, do ponto de vista económico e do ponto de vista ambiental. Pare de olhar para o PSD, olhe para a sua governação, pare de olhar para Passos Coelho, olhe para António Costa, olhe para o seu Governo e trate os problemas das pessoas. Suspendam as dragagens e esclareçam a população. Pensem no Sado, pensem em Setúbal e pensem em Portugal. E façam o que têm que fazer. Muito bom! Aplausos Aplausos